Olá, pessoal! Olá, estudantes! Então, vamos iniciar a nossa aula, porém vamos tirar a máscara. Então, hoje nós estamos na aula 4 de Matemática de Adequação Pedagógica. Eu sou a professora Andrea e eu sou a professora Bruna. Então, é importante lembrar, nós passamos álcool em gel. E você, já lavou as mãos hoje? Olha só, lá o nosso amigo Caio, fazendo a higiene das mãos. Então, passou o saponete, já está limpando bem certinho. Olha, Caio já aprendeu. E você? Muito bem, Caio. Enxaguar depois também, né? Sim, olha só. Enxaguar com água e o Caio também está pronto para a nossa aula. Prontinho. Então, vamos ver qual é a nossa rotina do dia de hoje. Será que vamos aprender hoje, né, professora? Primeiro, nós vamos separar os materiais. Depois, relembrar a aula anterior. Faremos atividades. Vamos ter um jogo. Aonde está? E, por último, tarefa para a próxima aula. Muito bem. Então, vamos iniciar separando os materiais. Então, você vai pegar o caderno ou a folha que você já utiliza, lápis preto para o registro, borracha, lápis de cor também, bem importante, e apontador, se você precisar. Nós vamos dar um tempinho para que vocês separem os materiais. Quem não lavou as mãos, aproveita. E nós já retornamos. E nós vamos dar um tempinho para que vocês separem os materiais. E nós vamos dar um tempinho para que vocês separem os materiais. E nós vamos dar um tempinho para que vocês separem os materiais. E nós vamos dar um tempinho para que vocês separem os materiais. Se inscreva no canal. 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 Vamos ver a representação da quantidade dos números. Olha lá. Nós temos o primeiro número que é o número zero. O número zero não representa a quantidade nenhuma. Por isso que nós não temos nenhuma imagem ali. Agora é o número um, nós temos uma estrela. E o número dois, contem com o número dois. Vamos para o número três. Um, dois, três. Logo em seguida, nós temos o número quatro. Vamos ver qual é a quantidade que representa o número quatro. Vamos ver qual é a quantidade que representa o número quatro? Uma, duas, três, quatro, cinco. Logo após o número cinco, vem o número seis. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E depois do número seis. Qual é o próximo número logo em seguida? O número sete. Vamos contar então sete estrelas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Depois do número sete, nós temos o número oito. Vocês lembram como que era o traçado do número oito? Cheio de voltas, né? Vamos contar então oito estrelas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Estamos quase chegando no fim, hein? Vamos para o número nove. Vamos contar juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E o último número, que é o último número, que é o número dez. Então vamos colocar ali dez estrelas. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, seis. Ufa, quantos números, né? Tanto, duas. Quantas estrelas também colocamos? E daí tinha a tarefa de casa. Conseguiram fazer? Vocês tinham que escrever um número que representasse a sua idade. Quantos anos você tem? Será que vocês conseguiram fazer? Quem não sabia podia perguntar para alguém de casa, né? Exatamente. Então essa foi a nossa aula passada. E hoje? Hoje o tema da nossa aula é noções topológicas. E para iniciarmos nós vamos fazer uma leitura bem legal para vocês. Pontinho de vista do Pedro Bandeira. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo, com o queixo levantado. Mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza. Minha nossa, que grandão! E aí? Que legal, né? Então, ele está falando ali sobre tamanhos? Tamanho. Menor? Pequeno? Grande? Muito bem. Olha só. Ali nós temos o nosso amigo Léo e uma formiguinha. Quem será que é o grande? Então, lá ele estava dizendo que se uma formiga encontrasse com ele, ela ia dizer que ele era grandão. Grande? Olhando essa imagem, olha só. Qual dos dois, das duas imagens? O Léo ou a formiga? Quem é menor? Quem que é o pequeno, será? Eu já sei, professora. Não sei. Olha só. Eu já sei. Será que vocês já sabem? Então, o Léo, nesta imagem, ele é grande. Olha o que ele fala lá. Eu sou grande. Porque ele está falando ali com a formiga, né? Exatamente. Se a formiga falasse, né? Mas, na nossa história lá, na nossa poesia, nosso poema, a formiga falou. Sim. E o que ela disse? Será que agora? Agora ela falou, eu sou pequena. Então, nessa imagem, o Léo é grande e a formiga é pequena. Será que eles conseguem, agora, numa atividade que a gente vai colocar, ver quem será desses animais? Olhem só. Observe a imagem e contorne um animal grande. Então, nós temos nesta imagem uma vaca, certo? Uhum. E um porco. Sim. Então, observando a imagem, vocês vão dizer, vocês vão contornar, podem passar o dedinho na tela e vocês vão fazer um contorno. Qual desses dois animais é o grande? Será que eles já sabem? Hum, tá difícil? O que você acha de ajudar eles aqui? Vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Tenho essa imagem aqui. Então, nós também vamos fazer junto com vocês essa atividade. Aí, deixa eu te ajudar. Então, nós temos aqui a vaca, certo? E o porco. Então, aqui nós queremos saber qual desses dois animais é o grande. Nós vamos contornar. Muito bem. Então, observe a imagem e contorne o animal grande. Então, olhem lá na tela. Vocês vão contornar qual desses dois animais é o grande. Isso, passa o dedinho, né? Em volta. Isso, nós vamos dar um tempinho pra vocês. E já retornamos. Es dubbio. E já retornamos. E já retornamos. E já retornamos. E já retornamos. imos. Muito bem, e aí vocês conseguiram contornar qual desses dois animais é o animal grande? Eu trouxe eles aqui. Olha só. Aqui nós temos a vaca e o porco. Qual desses dois animais é o animal grande? Você já sabe, professora. Eles em casa, tenho certeza, já aceitaram. Sim. Então o grande é a vaca. Ela é maior, ela é grande. Igual o Léo, lá com a formiga, né? Perto da formiga, o Léo, grande. Então, eu vou contornar, por favor. Então, vou contornar aqui. O animal grande. Bem grande mesmo. Olha só. Este aqui é o animal grande. Vocês acertaram? Vamos conferir na tela? Olhem lá. Isto mesmo. A vaca é um animal grande. Agora, vamos mudar um pouquinho. Nós queremos saber que você faça um X no qual animal é o animal pequeno. Nós temos a vaca e o porco. Qual desses dois animais é o animal pequeno? Você vai colocar o dedinho lá na tela. Qual desses dois que você acha que é o animal pequeno? Vamos dar um tempinho para vocês. Nós já voltamos com a resposta. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Conseguiram descobrir qual é o animal pequeno? Nós temos aqui. Lembra que nós falamos que a vaca é grande? Então, será que é um animal pequeno? O pequeno é o porco. Então, aqui nessa imagem, entre a vaca e o porco, a vaca é grande e o porco está pequeno. É ele, o pequeno. Então, vou fazer um X. Para indicar que o porco é o animal pequeno. Conseguiram? Então, agora, olhem só. Está certinho. Viram lá o X? Marcando lá no porco. Então, o porco é um animal pequeno. Agora, tem uma outra imagem lá na tela. Nós temos uma mesa com livros e uma lixeira. O que será que quer dizer isso? Vamos ver? A lixeira está embaixo da mesa. E os livros? Os livros estão em cima da mesa. Será que a gente consegue fazer aqui também? Sim. Então, vamos lá. Nós temos aqui a imagem da mesa. Tem a lixeira e os livros. Professora, eu vou te entregar e vou pedir para você colocar. Ok. Então, nós estamos falando desta mesa aqui. Eu quero que você coloque a lixeira embaixo desta mesa. Embaixo desta mesa. Então, assim como estava lá na imagem, embaixo da mesa. Certo? Aqui. Muito bem. E os livros em cima da mesa? Os livros em cima da mesa. Então, a mesa está aqui. Então, os livros em cima da mesa. Muito bem. Agora, temos uma atividade para eles. Então, vamos ver. Olhem lá na tela. Observe a imagem e contorne o animal que está em cima da árvore. Ué? Nessa imagem, será que nós temos animais? Vamos ver se eles estão vindo? Temos um macaco e uma onça. Qual desses animais está em cima da árvore? Vocês vão contornar com o dedinho na tela. Nós vamos dar um tempinho para vocês pensarem. E marcar qual animal que vocês acham que está em cima da árvore. Nós já voltamos. Então, será que vocês já descobriram qual é o animal que está em cima da árvore? Vamos ver? Olhem lá. Isso mesmo. O macaco está em cima da árvore. E agora? Não tem mais nenhum animal ali. Agora, eu quero saber outra coisa. Eu quero que vocês olhem a imagem e vão fazer um X ou vão marcar, vão pôr o dedinho no animal que está embaixo da árvore. Olha os nossos animais voltando. Qual desses dois animais que está embaixo da árvore? Lembra o que a gente fez aqui com a mesa que tinha os livros em cima, a lixeira embaixo? O macaco estava em cima da árvore. Que animal será que está embaixo? Vamos dar um tempinho para vocês pensarem. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem, será que vocês descobriram qual animal está embaixo da árvore? Então, se você colocou o dedinho lá e mostrou que era a onça pintada, você acertou. É a onça pintada que está embaixo da árvore, porque o macaco está em cima da árvore. Isso mesmo. E nós temos mais uma atividade. Olha lá. Dentro e fora. Então, nós temos uma cesta com maçãs, certo? Sim, eu tenho a cesta com maçãs aqui. Ah, olha só. E também temos, que frutas será que são aquelas? São laranjas também. Aqui, observando essas imagens, o que a gente consegue descobrir? Que aqui nessa cesta nós temos maçãs dentro da cesta. Então, essas maçãs estão dentro da cesta. E as laranjas estão fora. Então, aquelas, não tem nenhuma cesta aqui próximo e elas não estão junto com as maçãs. Então, elas estão fora. Então, maçã dentro, laranja fora. Vamos ver lá? É isso? Vamos lá? Então, as laranjas estão fora da cesta. E as maçãs estão dentro da cesta. Muito bem, professora. E vamos tentar descobrir agora, ver se eles conseguem descobrir uma atividade? Vamos ver. Olhem só. Observe a imagem. Contorne os brinquedos que estão dentro da caixa. Então, nessa imagem não tem cesta, tem caixa. Então, vocês vão observar. Temos brinquedos. E nós vamos dar um tempinho para vocês, para que vocês localizem, para vocês contornarem os brinquedos que estão dentro da caixa. E logo retornamos. Muito bem. Então, será que vocês conseguiram localizar? Contornar ou colocar o dedinho na tela, para saber quais são os brinquedos que estão dentro da caixa. Então, olhem lá na tela. E eu já vi quais são. Eu acho que é o urso e o robô. Muito bem. Eles estão dentro da caixa. Agora, eu quero saber quais brinquedos que estão fora da caixa. Então, é para fazer um X em cima. Vocês podem colocar o dedinho em cima. Vão olhando bem quais são os brinquedos que estão fora da caixa. A gente vai dar um tempinho para vocês localizarem. Mas já voltamos com a resposta. Vão olhando para vocês. Muito bem. Conseguiram descobrir quais são os brinquedos que estão fora da caixa. Então, olha lá na tela. Nós temos fora da caixa uma caixa surpresa de palhaço. Sim. E temos ali um balanço também, em formato de um cavalo. Olha só. Será que são esses que estão fora da caixa? São esses. Vamos conferir. Muito bem. Esses são os brinquedos que estão fora da caixa. Agora, nós temos uma parte muito legal da nossa aula, né? Sim. Que é o nosso quiz. Então, vocês têm que ficar bem atentos no que nós vamos perguntar. Olhem lá a nossa primeira pergunta. Caio está sentado. Onde será que ele está sentado? Está no muro. Será que ele está embaixo do muro? Caio está sentado atrás do muro? Ou Caio está sentado em cima do muro? Temos essas três opções. Vocês vão pensar um pouquinho. Vão olhar a imagem. E nós já vamos voltar com a resposta para vocês. Vão tentando. Tchau. 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 Então, vocês conseguiram já descobrir aonde que o Caio está sentado? O Caio está sentado em cima do muro? Muito bem. Então, vamos para o próximo? Vamos. Acompanhem lá na tela. Qual dos brinquedos da Lia é o pequeno? Então, observem a imagem. Nós temos a Lia e temos lá o urso. Nós temos o robô. E nós temos a boneca. Então, qual será desses brinquedos da Lia que é o pequeno? Nós vamos dar um tempinho para vocês novamente e já retornamos. Tchau. 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 Muito bem. Conseguiram descobrir qual é o brinquedo pequeno da Lia? Você descobriu, professora? Qual é? O brinquedo pequeno que a Lia tem, professora André, é o robô. E vocês em casa acertaram? Temos mais uma? Olhem lá. Qual fruta está fora da cesta? Nós temos várias frutas ali. Será que a maçã está fora da cesta? Será que é o morango que está fora da cesta? Ou será que é a laranja que está fora da cesta? Nós vamos dar um tempinho para vocês tentarem descobrir e nós já voltamos com a resposta. Então, vocês conseguiram descobrir qual é a fruta que está fora da cesta? Você conseguiu descobrir, professora? Sim. Então, a fruta que está fora da cesta é o morango. Muito bem. Agora nós vamos começar o jogo. Vamos ver. Então, agora nós vamos para o jogo Onde Está? Vamos lá. Então, eu tenho uns objetos aqui. Uma caixa. Sim. Tem um ônibus de brinquedo. Uma cestinha. Um lápis amarelo. E um vaso de flor. Eu vou falar para você colocar alguns objetos em alguns lugares. Assim, tá? Presta bem atenção. Quais foram os nossos... O que nós aprendemos hoje? Sobre cima, embaixo, grande, pequeno, dentro, fora. Muito bem. Então, vocês também já sabem. Professora Bruna, eu quero que você pegue este vaso azul e coloque em cima do armário. Em cima do armário. Vou passar um pouquinho de álcool. E o vaso azul em cima do armário. Então, vocês lembram? Como será que eu vou ter que fazer? Então, o vaso azul em cima. Então, nós temos um armário aqui. E a professora André pediu para colocar em cima do armário. Então, em cima do armário é aqui. Em cima do armário. Então, eu vou fazer a pergunta para você. Onde está o vaso azul? O vaso azul de flores está em cima do armário. Certo? Certinho. Muito bem. Agora, eu quero que você pegue o lápis amarelo e a cestinha. Tá? O lápis amarelo e a cestinha. Então, o lápis está aqui e a cestinha aqui. Eu quero que você coloque o lápis amarelo dentro da cestinha. Dentro da cestinha. Sim. Aquele está fora. Então, dentro da cestinha. É isso? Então, é isso. Onde está o lápis amarelo? O lápis amarelo está dentro da cestinha. Muito bem. Pode deixá-la aqui em cima. Nós estamos indo muito bem. Agora, nós temos mais dois objetos aqui. Eu quero que você pegue o brinquedo, né? Que é o ônibus de brinquedo e coloque dentro da caixa. Dentro da caixa. Então, o ônibus de brinquedo e a caixa. Então, dentro da caixa. Então, eu vou ter que abrir. Vamos lá. Coloquei. Aquele está fora. Agora, dentro. O ônibus de brinquedo está dentro da caixa. Então, isso mesmo. Onde está o ônibus de brinquedo? O ônibus de brinquedo está dentro da caixa. Muito bem. Então, vamos retomar. A professora Bruna conseguiu fazer tudo o que foi pedido. Isso mesmo. Vou fazer as perguntas para ela do nosso jogo. Professora Bruna, onde está o lápis amarelo? O lápis amarelo está dentro da cestinha. Muito bem. Agora, eu vou perguntar. Será que em casa eles vão saber? Onde está o vaso azul com flores? O vaso azul com flores está em cima do armário. Muito bem. E onde está o brinquedo azul lá, que era o ônibus de brinquedo? Isso. O ônibus de brinquedo, ele está dentro da caixa. Abri, coloquei dentro da caixa. Muito bem. Então, olha quanta coisa a gente conseguiu aprender com esse jogo. Aprendemos. Dentro, em cima. Vocês já sabiam. Embaixo, né? Exato. Fora. Muito bem. Então, agora, vamos para o registro da nossa aula. Então, vocês vão pegar o caderno, a folha que vocês já utilizam. Vão colocar lá a data de hoje. A aula número 4, matemática. E vocês vão desenhar 5 maçãs dentro de uma cesta. Então, olha só. 5 maçãs dentro de uma cesta. Nós vamos dar um tempinho para vocês registrarem e logo voltamos. 5 maçãs dentro de uma cesta. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto